Olá pessoal, agora que criamos um site completinho aqui, precisamos alterar esses textos, tá? Você caiu de paraquedas aqui, isso aqui é um treinamento passo a passo, como você criar um site dentro do criador de site, como você ter um negócio digital do zero e fácil com a Webtech Tecnologia. Só acessar o webtechpr.com.br, adquire os planos, enquanto ainda está na promoção, tá? Você tem pouco tempo para contratar ele na promoção, antes que ele volte para o preço normal. Então você pode ter um super marketplace e fazer concorrência com as grandes empresas do mercado, tendo aí o seu próprio criador de sites do zero e fácil, tá pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar isso aqui, deixa eu só reduzir um pouquinho essa tela. Agora sim está uma tela adequada, para você que está me acompanhando aí desde o começo, tá pessoal? Você está aprendendo aí a ter o seu próprio criador de sites, pessoal. Criamos um site do zero e agora, nesse site, precisamos editar esses textos. No site a gente colocou o slide principal, tá? Como você pode ver aqui. Colocamos a área de atendimento, se trabalha de segunda a sexta, localização. Criamos uma logomarca, te ensinei a criar essa logomarca aqui do zero, está lá no Canva. Você também está aprendendo a criar, trabalhar com Canva.com. Aqui adicionamos o botão do WhatsApp, criamos planos e filtramos planos. Adicionamos aqui a descrição da empresa, selecionamos a categoria que é a agência web. Criamos ali algumas categorias. E daí pessoal, adicionamos serviços. Por exemplo, em blocos, adicionamos aí também galerias de imagens no nosso sistema. Até agora, você está aí um expert em criação de site. Criamos essas imagens aí, bem legal. Criamos depoimentos. Você aprendeu a criar isso aí do zero. Adicionamos produtos. Você aprendeu que produtos é livre. Você pode colocar botão do WhatsApp. Você pode colocar um link do botão de pagamento. Você pode criar lá no PayPal, no EFI ou no Pagar.me. Você aprendeu a criar cupom de desconto. Você aprendeu a adicionar vídeos aí facilmente a partir do canal do YouTube. Notícias no site com capas bonitas e etc. Aqui, FEC, onde você adiciona informações. Serviços exclusivos com abas. E aqui, o mapa de localização que ele gerou automaticamente. Olha que legal e os dados da empresa. Então, muito legal e ele também tem a acessibilidade. A acessibilidade, que é o Vlibras aqui. Isso aqui só tem portais de prefeituras famosos. Como eu sou programador e crio sistemas para prefeituras. Desde 2007, a gente trabalha com programação. Então, eu adicionei também o seu portal. Então, você vai fazer concorrência com a LX, Mercado Livre, etc. Mas aproveita, enquanto você pode adquirir a alocação mensal desse sistema. A partir de R$ 69,90. Que é um preço promocional. Esse preço pode mudar a qualquer momento. Ele pode voltar para R$ 99,90 ou R$ 129,90. Então, aproveite. Você está vendo isso aí no canal do YouTube. Aproveite, aproveite. É promoção. Então, agora vamos editar esses textos aqui. Então, para editar esse texto, vamos voltar para o começo aqui. Lá no painel seu mesmo, no seu painel administrativo. Você vem aqui, aplicativo de cliente. Aplicativo de cliente, você tem textos da empresa. E aqui você edita tudo. Tá bom? Então, vamos lá. Saiba mais. Esse aqui não é saiba mais. Aqui, eu gosto de sobre nós. Sobre nós. Aqui, vamos ver atendimento. O que é esse atendimento? É informações, né? Vamos deixar atendimento. Gostei. Atendimento. Aqui, ambiente. Como assim, ambiente? As fotos. Aqui, galerias. Eu gosto de deixar fotos. Aqui, ambiente. Fotos. Então, fotos ou galerias. Aqui, cupons. Tá certo? Vou deixar. Ofertas. Pode ser, mas eu gosto de colocar produtos ou serviços e produtos. Serviços. Ditos, né? Dutos. Produtos. Olha que legal. Aqui, deixa eu só ver. Aqui, serviços. Passei parceria. Ofertas da semana. Eu vou colocar produtos aqui em cima. Vou criar aqui. Em cima, eu vou deixar produtos. E aqui, ofertas da semana. Aqui, eu vou deixar assim. Aqui, eu vou deixar serviços. Que legal. Aqui, cupom virtual. Cupom de desconto. Desconto. Acompanhe nosso blog. Aqui, blog. E novidades, tá? Combos. Deixa eu ver o que é esse combos aqui. Ele colocou como combos. Que eu estou alterando, tá, pessoal? Olha que legal. Nosso blog. Combos? Não. Aqui é fec. Opa. Opa. Serviços exclusivos. Aqui. Videos. Fale conosco. Ações da semana. Vou atualizar aí. Vamos lá ver como é que já está ficando. Tá, pessoal? Já está mudando aqui. Então, sobre nós. Atendimento. Fotos. Cupons. Produtos. Blogs. Mapa. Vamos lá. Rolar o mouse aqui. Atendimento. Sobre nós. Tá certo. Serviços. Legal. Fotos. Tá certo. Perfeito. Serviços e produtos. Pode ser serviços. Pode ser aqui algum tipo de prestação de serviço. Que você quer colocar o link do WhatsApp. E falar contigo sobre isso. Isso é completamente possível. Você pode simplesmente pegar esse link aqui. Botão direito do mouse. Copiar o link. Vamos lá. Eu vou te mostrar isso aqui a parte para você aprender. Tá bom? Então. Você clica aqui em aplicativos de clientes. Vamos lá em produtos. Cadê os produtos? Vamos lá. Produtos. Clica em produtos. Como ele é um link livre. Eu posso clicar em editar. E aqui nesse produto. Ao invés de colocar esse link aqui. Eu vou colar lá o botão do WhatsApp. Aqui eu coloco o meu DDD. Aqui eu coloco o telefone. Sem traço. Sem nada. Só números. E aqui o texto. Você vai falar. Pode escrever aqui o texto normal. Aqui depois do igual. Gostaria de uma informação. Gostaria. Aqui deixa eu ver. Esse aqui é sobre cobrança recorrente. Gostaria. De mais em. Informações. Aí você pode colocar sobre o serviço em questão. Sobre. Sistema. De. Cobranças. Olha que legal. Vou clicar em atualizar. Agora. Eu transformei um botão desse aqui. Deixa eu ver a fotinha dele. Tá. Em cobranças recorrentes aqui. Em um botão do WhatsApp. Quando ele entrar aqui. Para falar comigo. Ele já sabe o valor. Ó. Já vai direto para o meu WhatsApp. Quando eu passo o mouse em cima. Já vê o link ali embaixo. Ó. Gostaria de informações. Sobre o sistema de cobrança recorrente. Olha que legal. Em alguns minutinhos. Em alguns minutinhos. Eu fiz isso aqui. Então. Bem legal mesmo. Então. Vamos ver o que que a gente alterou. Cupons de desconto. Perfeito. Vídeos. Blog e notícias. Perfeito. FEC. Perfeito. Serviços exclusivos. Ah. Deixa assim. Fale conosco. Ações da empresa. Tá aí. Tudo certo. Perfeito. É isso que eu preciso. E tá aí. Tá aí. Editadinho ali. A parte de textos da empresa. Onde que fica esses textos da empresa? Fica lá no nosso. Vamos voltar aqui no início. Ele fica aqui ó. Textos da empresa. Que é só referente ao site. Do seu cliente. Então esses textos aí. Simples assim. Se você está vendo esse vídeo. A partir. Da plataforma. Aqui ó. Do treinamento. Aqui. Ignore. O que eu vou falar a partir de agora. Se você está vendo. A partir do YouTube. Se inscreva no canal. Marque o joinha. Marque o sininho. Abaixo desse vídeo. Tem uma playlist completa. Que te leva ao treinamento. Completo disso. Pra você entender. Passo a passo. Como é que funciona a plataforma. Tá bom? Então é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo. Na próxima aula. Eu te vejo. 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 Legenda Adriana Zanotto